Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Brinquedoteca Hebraica em sua casa. Eu sou a Gabriela e hoje vou mostrar para vocês uma maneira de se fazer carimbos. Para fazer esse carimbo, então, você vai precisar de coisas muito simples que provavelmente você tem aí na sua casa. Bandejas de isopor e rolinha de papel higiênico. Ah, não vamos esquecer que a gente vai precisar também de tesoura, lápis para fazer os desenhos que a gente quiser e cola para grudar o rolinho de papel higiênico na bandeja de isopor. A esponja e as tintas vêm depois que os carimbos já estiverem prontos. Para a gente brincar de passar eles para o papel. Para começar, vou pegar o rolinho de papel higiênico para servir de molde para essa bandeja de isopor. Quer dizer, então, que os meus carimbos vão ter esse formato, igual o do rolinho. Mas você pode fazer do formato que você quiser, quadrado, retângulo, oval, hexagonal, wherever. Enfim, eu vou então pegar o lápis. Agora que nossas bolinhas de isopor já estão cortadas, é hora de usar a imaginação e desenhar dentro delas. Com nossas bolinhas já desenhadas, vamos precisar cortar tiras desse rolinho de papel. Elas vão servir para dar maior sustentação para o nosso carimbo. Se não quiser, não precisa. Mas foi fazendo e tentando outras maneiras de deixar mais fácil o nosso carimbo. Eu achei que essa foi uma maneira interessante. Se você quiser, também pode inventar outros jeitos. Com as tirinhas já cortadas, é hora de colar. Eu vou colar primeiro para fechar o anel. Segura um pouquinho. Agora nossos carimbos estão prontos. O papelão está colado atrás deles e forma esse anel. Assim a gente tem mais segurança na hora de pressionar. Vou mostrar para vocês porque. Com a esponja, vou mergulhar na tinta e vou passar no carimbo. Assim fica mais fácil de segurar. Então é hora de ir para o papel. Eu vou pressionar bem em todos os lados. E agora que a gente tem os nossos carimbos prontos, a gente pode brincar um tempão. Porque a gente pode mudar de cores. A gente pode também misturar as cores. E se a gente muda o papel, ele também tem um outro efeito. Então você pode experimentar também fazer com tinta de tecido. E grudar em alguma bolsa, camiseta que você goste. E as possibilidades são muitas, muitas, muitas. Porque o carimbo é muito simples de ser feito. Você sabia que inclusive você consegue fazer carimbo de batata? De maçã, de limão, de abobrinha. Abobrinha eu nunca testei. Mas deve dar certo. Espero que vocês tenham gostado hoje. E façam o carimbo aí na casa de vocês. Talvez inventando um outro jeito de fazer. Manda pra gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.